Olá, eu sou o professor Adair, da disciplina de Filosofia do Direito, e trago aqui para você uma dica super especial. A dica diz respeito à chamada teoria pós-positivista. O pós-positivismo é, na verdade, um conjunto de correntes que surgiram ali depois da Segunda Guerra Mundial. Mas há uma das referências, talvez, mais relevante dessa teoria, que é o filósofo norte-americano chamado Ronald Dwork. E um dos pontos-chaves que o pós-positivismo vai defender, se opondo ao chamado positivismo jurídico, é a ideia de que as normas jurídicas também devem assumir critérios de justiça. Então, olha que interessante. Enquanto lá no positivismo jurídico o que define uma norma é tão somente o critério formal, portanto, para os positivistas, eles estão pouco importando com a questão da matéria, do conteúdo, ou seja, da substância da norma, porque o que importa é tão somente a observância dos critérios formais para que aquela norma possa, sim, ser tida como norma jurídica. Já aqui, no chamado pós-positivismo, não funciona desse modo. Eles entendem que uma norma jurídica precisa, sim, é óbvio, assumir esses critérios formais, porque uma norma não pode ser criada de qualquer jeito. No entanto, além desse aspecto formal, é necessário também observar o seu conteúdo material, de tal maneira que eles entendem o seguinte, que uma norma, quando ela é extremamente injusta, quando ela traz ali impedimento para a realização de direitos fundamentais, afeta a questão da individualidade das pessoas, nesse caso, essa norma não pode ser tida como uma norma de direito. Nós observamos que, na verdade, o pós-positivismo resgata alguns elementos da teoria clássica, principalmente ali do jusnaturalismo. Para autores jusnaturalistas, principalmente ligados ao pensamento clássico, as normas jurídicas só assim o serão, na medida em que sejam normas justas. E os pós-positivistas, eles resgatam essa perspectiva. No âmbito daquilo que a gente observa na aplicação do direito contemporâneo, temos aqui uma grande corrente de pensamento que está inserida nesse pós-positivismo, que é o chamado neoconstitucionalismo. Olha só que interessante. Os neoconstitucionalistas, eles são pós-positivistas, principalmente porque eles trazem a ideia, não somente dessa força efetiva da Constituição, das normas constitucionais, mas a ideia de que, em determinados elementos ali, é sempre importante buscar a justiça na aplicação da lei, na aplicação das normas nos casos concretos. E isso é altamente ligado a essa perspectiva pós-positivista. A maneira como a FGV tem cobrado esse conteúdo é exatamente a partir de alguns conceitos fundamentais, ou fazendo ali uma comparação entre essa perspectiva positivista, que é justamente a ideia de direito separado da ideia de justiça, comparando, portanto, agora com o chamado pós-positivismo, que vai entender que direito e justiça estão conectados. Então, para que você possa assimilar bem essa ideia, você deve colocar na sua cabeça o seguinte, que para o positivismo jurídico, direito e moral estão separados. Para o pós-positivismo, direito e moral estão aqui conectados. Inclusive, no caso desse filósofo que eu chamei a atenção, Ronald Dwork, ele chega a afirmar, assim, literalmente em uma das suas obras, chamada Justiça de Toga, que a moral é que deve ali ser determinante do direito. Então, veja como ele entende essa perspectiva. Agora, é preciso que você leve em consideração um fator fundamental. Essa ideia de moral que está colocada aqui não está no plano da subjetividade, não. Moral aqui, ela deve ser extraída por meio de um trabalho de interpretação, um trabalho super difícil, um trabalho ali em que a comunidade jurídica está tentando extrair das normas jurídicas os elementos que permitam a realização da justiça. Dá uma trabalheira danada, razão pela qual o próprio autor diz que nessas circunstâncias precisamos de um juiz Hércules, ou seja, o trabalho é de fato difícil, um trabalho hercúleo, tá? Então, esses são alguns termos que podem, inclusive, aparecer ali na tua prova. Juiz Hércules, trabalho hercúleo, direito como interpretação, são algumas terminologias que podem aparecer. E aí, gostou dessa dica? Peço a você que compartilhe com seus amigos, com os seus familiares, para que ela possa chegar ao máximo possível de pessoas. E a você, desejo aí que continue firme nos seus estudos, firmes nos seus propósitos. Lembrando sempre de dar o like, de seguir a gente nas redes sociais, porque nós sempre temos aqui dicas muito quentes pra você. Valeu, bons estudos! E aí, vamos lá.